Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês para conhecer o decorado, o modelo decorado de um lançamento da Cirela aqui em Perdizes. O Maison Cirela Perdizes. Aqui vocês vão conhecer esse produto, incrível, tem 162 metros quadrados. Fica aqui, o lançamento vai ser aqui na rua João Ramalho, 1177 Perdizes. Está pertinho do shopping, o Bourbon, está pertinho do Allianz Parque. Você tem um espaço muito legal. Bom, você sai aqui do elevador, hall privativo, você tem esse hall privativo. Aqui a decoradora optou por fazer com, sem a parede aqui de entrada, sem a porta de entrada, mas ela vem com a parede, você pode tirar se você quiser. E fica essa amplitude dentro da sala. E aí você enxerga toda essa área, como ficou, integração da sala com a varanda. Outro detalhe muito incrível, está vendo o teto aqui? Aquela viga que ficava aparente, aqui ela é embutida. Então você tem, você consegue unir o teto da sala com a varanda, como se fosse uma coisa só. Olha que legal que fica, está vendo? Bacana, né? Bom, aqui nós temos o lavabo. Olha como ficou esse lavabo. Detalhes que a decoradora fez aqui. Ficou muito bonito. Está vendo? Olha. Essa torre, aparador, espelho para se retocar, tem tudo aí. Nesse lavabo. Aqui a gente tem, lá vai para a cozinha. Aqui é uma sala de estar. Olha só. E aqui eu tenho um sofá e tal, e aqui eu tenho a sala de TV. Espaço para a sala de TV, ponto do ar-condicionado. Vamos ao geral para vocês verem como ficou. Olha só. Está vendo a amplitude dessa sala? Esse apartamento tem 162 metros quadrados. É um modelo decorado. Lembrando, aqui vem a sala, vem com o cachilho. Tem que virar um cachilho aqui. Obrigatório entregar com o cachilho. Aqui. E você pode tirar esse cachilho e nivelar a sala, o piso da sala com a varanda. E o teto também, nivelado. Só uma mesa para 10 lugares. Aqui, mais um espaço que ela colocou. São 7 metros de boca de sala. É um espaço muito, muito amplo. Churrasqueira, carvão. Com um ponto de água e esgoto ali, para você fazer a churrasqueira, se você quiser. Tem essa opção. Aqui, a gente vai para a cozinha. Então, você tem essa passagem da cozinha para a varanda. Vou mostrar como fica. Você vem da cozinha e sai para a varanda, para a sala, se tiver integrado. Se tiver o cachilho aqui, se tiver o cachilho aqui, está isolando a tua varanda da sala. Olha só. Está vendo? Produto muito diferenciado. Uma planta muito legal. 162 metros quadrados. Embaixo, ela colocou armários. Em cima também, aqui você tem a coifa do fogão. Aqui você tem os fornos embutidos na parede. O micro-ondas e o forno. Aqui, o armário. Com essa bancada aqui, que ajuda para caramba. Espaço da pia. Olha só. Aqui, eu vou para a sala também. Eu tenho a porta de entrada. Passagem da porta da cozinha para a sala. E aqui ficou uma copa. Olha que legal que ficou essa copa. Uma refeição rápida. Tem um espaço muito bom aqui. Entrada de serviço ali. Você tem a entrada de serviço. A copa. Colocou armários ali. Está vendo? E aqui, olha só. Para quem gosta de duas geladeiras. Está aí, ó. Embutida. Olha como ficou isso. Bom, Maison Cirela Perdizes. Produto diferenciado da Cirela. Alto padrão. Com toda a assinatura da grife Cirela. Olha só. Como é esse projeto. Aqui, a gente vai para a lavanderia. Olha só. Você tem a lavanderia. Uma lavanderia bem ampla. Com armários, ó. Está aí. Ali você tem o banheiro de serviço. Olha só. Banheiro de serviço aqui, ó. Com ducha. Tudo certinho. Então, bem isolada essa área. Fora o lavabo que você tem lá. Você tem esse banheiro de serviço. Ó. Espaço disso. Lá embaixo, ficará o maquinário do ar acondicionado. Está vendo? Ó. Então, você tem uma amplitude muito boa dessa lavanderia. Aqui vem porta, né? Aqui vem porta. Você pode tirar se quiser. Aqui eles deixam aberto para você ter uma ideia. Mas pode isolar também esse espaço todo que você tem aí. Entre a cozinha. Essa cozinha fantástica. E a sala. Ok? Mais uma vez, para vocês verem como ficou. Esse espaço. Ó. Está vendo? Isso aí. Vamos agora. Aqui, ó. A gente vai passar na sala de novo. Para vocês verem como é que é esse espaço da sala aqui, ó. Como está isso. E a gente vai para as áreas íntimas. Vamos lá dar uma olhadinha. Essas áreas íntimas. Porque para mim também é surpresa. Eu não estou editando o vídeo. Eu venho e coloco aqui direto para vocês. Aqui é a área íntima. Então, eu tenho aqui, ó. Essa suíte. Que é muito legal. Olha o espaço que ela tem. Olha a amplitude da janela com bandeira aqui embaixo, né? E persiana de enrolar. Ponto de ar-condicionado. Ó. Tem uma TV. Uma escrivaninha. Uma paradora. Fica bem diferenciado esse projeto. Aqui, ó. Guarda-roupa. E aqui é o banheiro. Dessa suíte. Ó. Espaço bom. Ventilação mecânica. Nesse banheiro. Ok, ó. Só para vocês verem como é. O espaço do box. O espaço é bom ali, viu? Não é apertado, não. Ó. Aí. A gente vai aqui agora. Vamos para esse segundo dormitório aqui, ó. Também, ó. Guarda-roupa linear. A luz trabalha um pouco, né? Aqui, ó. Uma cama de solteiro. Mesma coisa. Persiana de enrolar. Com bandeira embaixo. Você tem uma amplitude muito boa de iluminação dentro do quarto. Aqui você tem uma escrivaninha. Uma penteadeira, né? Um espaço bem legal. Também com um ponto de ar condicionado aqui. Ó. De novo para vocês. Para ver como ficou isso, ó. Está vendo? E agora aqui a gente vai para esse banheiro, ó. Esse banheiro, ele já tem ventilação natural. É o mesmo tamanho do outro, ó. Só com ventilação natural. Um ripado. Ficou uma decoração. Ficou muito... Muito bonita essa decoração, né? Muito bom gosto. E agora a gente vai para a suíte master. Ó. Bom, suíte master. Guarda a roupa desse lado. Guarda a roupa desse lado, ó. Bem mais amplo. Você tem mais aqui, ó. Estou vendo? Então você tem quase um closet aqui. Bem legal. Aqui você tem uma penteadeira. Ou uma escrivaninha, enfim. Fica a teu critério aí esse espaço, ó. Como ficou. Aqui é o espaço da cama, né? Cabe uma cama queen aqui tranquilamente. Olha a amplitude. Olha a amplitude da janela. Com persiana de enrolar. Bandeira também com ventilação. Com iluminação muito ampla no quarto. Ficou bem legal. Ponto de ar condicionado. Espaço para a TV. Você tem aqui, ó. Toda essa condição. Maison Cirela Perdizes. Produto diferenciadaço da Cirela. Bonito. Bom gosto. Alto padrão. Aqui, ó. Suite Master. Banheiro da Suite Master. Olha só. Cuba dupla. Tem o espaço. Uma banheira. Mais a ducha de teto. Olha a opção que ela colocou. Como ficou isso. Está vendo? Então, é muito aconchegante. Iluminação natural, né? Nesse banheiro fantástico. Nesse apartamento de 162 metros quadrados, três suítes, duas vagas determinadas, lazer completo, com quadra de beat e tênis. É um projeto incrível da Cirela. Quer saber mais sobre esse projeto? É lançamento. Produto muito bacana, muito bonito. Entre em contato comigo. Meu telefone é 981-117665. E eu aguardo o seu contato.